Ao vivo, diretamente do Morro da Mariana, trazendo pra vocês muita cultura, muita arte, trazendo pra vocês os talentos aqui da região de Picos. E agora a gente vai convidar o Everton Rios. O Everton Rios, ele que é promotor de eventos, tem realizado bastante concursos aí com belíssimas mulheres. Jonas, a gente vai trazer aqui o resultado do Beleza Antares que ocorreu agora, recentemente, ali no Tangamandápio, né? Agradecer ao Kenonato e ao Tom Costa, que foi que realizou a festa. E a gente tem o resultado do... Um menino não veio, não pôde vir, mas a gente trouxe a garota que ganhou o concurso Beleza Antares 2013, na verdade. A Ana Beatriz. Ana Beatriz, vamos logo botar ela pra desfilar, né? Vamos lá, vamos lá. Solta o som aí, DJ, pra nossa belíssima garota, Antares 2013, Ana Beatriz. Ela que é de Don Cedito Lopes. Isso mesmo, já foi garota da semana. E lembrando que ela é a concorrente do Garota Macrorregião 2013, pela cidade de Don Cedito. Ela já é a garota do Expedito, selecionada pelo coordenador do evento, né? A gente vai já trazer a Garota Macrorregião, que a gente vai divulgar um pouco do concurso. E como é que vai ser esse concurso? A Garota Macrorregião vai ser no dia 27 de julho, na cidade de São Julião. Todo ano teve uma cidade diferente, ano passado foi aqui em Picos, esse ano em São Julião. Vamos falar aqui com a Ana. Vamos conversar com ela, a nossa garota Antares, né? Esse 2013 é a Ana Beatriz. Ana, vem pra cá, você é muito bela, tem que ficar bem na frente das câmeras. E aí, como é que foi participar desse concurso? Foi um evento bem difícil, porque a gente tinha, eram 11 candidatas, todas de porte, já eram de experiência. Então, foi mais pra pegar a experiência pra esses outros eventos que eu vou participar. Você já fez alguma vez, já participou de algum concurso? Quais? Foi um desfile em Don Cedito, já foram dois. Um pra representar o top model estudantil da parte de lá, e outro pra representar a Garota R.C. 2013. Você tem se preparado? É difícil essa vida de modelo, de concorrência, de concurso? É bem difícil. É bem difícil. Qual a dica pra quem vai começar agora? A dica é apenas não se deixar levar pelas coisas. Se esforçar bastante. Muito bem, parabéns aí, você é uma belíssima mulher. E que você tenha sorte aí num próximo concurso, que é o concurso Garota Macrorregião. É isso, Everton? Isso. Muito obrigado. Isso mesmo. Antes, eu queria fazer só um aviso. Jonas, a gente realiza no dia 12 de julho, na Praça de Alimentação, o maior evento, considerado o maior evento de beleza estudantil do Nordeste. Que é o top model estudantil na sua quinta edição, com o tema I Love Rio, que é uma homenagem ao Rio de Janeiro. Então, já está acontecendo as seletivas nos colégios públicos particulares, que a gente coloca todas as faculdades aqui, com os colégios públicos particulares da cidade. Então, fique ligado aí no Facebook, Lauque Brasil, que a gente está divulgando as seletivas, e já tem alguns colégios selecionados. E é no dia 12 de julho, na Praça de Alimentação, com uma surpresa maravilhosa que eu não posso dizer agora. Deixa eu não decorrer que vai ter tempo de trazer o povo aqui. Agora, vamos trazer a Garota Macrorregião, atual, que vai passar a faixa no dia 27 de julho, lá na cidade de São Julião. Que ela é de Marcolândia, Natália Alencar. Natália Alencar, seja bem-vinda ao programa Odorico Carvalho. Solta o som, DJ! Ela é atual, Garota Macrorregião. E ela, o cabelo é de Bianca Hair. O Benedito Portela, 542, o Canto da Vassa. Obrigado a Bianca, que nos patrocina sempre, que está sempre conosco. Beijo, Bianca! Como é que está os preparativos para esse mais um concurso Maracorregião? Assim, as seletivas são feitas também pelo coordenador, que é o Denílson Lima. E a gente faz apenas a produção. Eu sou contratado para ela fazer a produção. São 10 anos de concurso. Eu era coordenador, já trouxe vários títulos para Picos. A Débora Luz foi do ano passado. E essa foi a atual, que ganhou em 2012. E foi produzida pela Lalk Models. E agora é uma parceria de sucesso. Esse é o segundo maior concurso de beleza feminina do Piauí. Muito bem. Inclusive, é muita coisa para falar, mas é rapidinho. A Miss Picos, a Isla Araújo, que reside na cidade de Fortaleza, vai estar aqui em Picos na próxima semana. Provavelmente a gente traga aqui no Dorico. Que ela é muito linda, é a candidata ao Miss Piauí. Que a gente também tem a coordenação do Miss Piauí. E também, eu agora estou o novo coordenador do Mr. Brasil Mundo. Muito bem. Parabéns para você. Antes de mais nada, vou só falar aqui um texto rapidinho. A Emporio Kids, que a gente está trabalhando, é uma exclusividade da Herig Kids. Muito bem. Porque tem Picos e convida todos para conhecer ali próximo a... Obrigado, Nayana. A próxima ali ao Hospital Doutor Ascar. Vamos lá conhecer. Obrigado, Aani. Daqui a pouco, o show da Flávia e Nils. Estamos descendo para trabalhar, tá bom? Muito bem. Obrigado a todos. Figura, esse é o Everton Rios. É o homem das garotas. Muito bem. A gente agradece a participação da Ana Beatriz, Garota Antares 2013, e da Garota Macrorregião 2012, a Natália Lencar, que daqui a pouquinho, daqui a um mês, dois, vai passar a faixa. Vai passar a faixa aí para a próxima Garota Macrorregião. E agora a gente vai trazer a Garota da Semana. É isso, Valtânia? Preparada, Garota da Semana? Vamos assistir o vídeo primeiro. O vídeo, o ensaio da Garota da Semana. Ela é a Ingrid Rocha. Com vocês. Olá, meu nome é Ingrid Rocha. Eu sou de Buriti Grande e estou participando do quadro Garota da Semana. O vídeo, o ensaio da Semana. O vídeo, o ensaio da Semana. O vídeo, o ensaio da Semana. I've been everywhere, man, looking for someone. Someone who can please me, love me all night long. I've been everywhere, man, looking for you, babe. Looking for you, babe. Searching for you, baby. Música E agora ao vivo no programa Odorico Carvalho pode entrar Ingrid Rocha Diretamente de Dom Expedito Lopes, Buriti Grande Marcando presença a galera de Dom Expedito Lopes Mostrando que lá tem muita mulher bonita É o programa Odorico Carvalho ao vivo Diretamente aqui do Morro da Mariana Música A gente agradece ao de Moda Feminina Que fica ali próximo ao supermercado Barbosa Que veste a Ingrid Rocha A gente agradece também Canteiro Verde, Local Música Muito bem Ingrid Como é que foi participar desse ensaio? Com certeza não foi fácil Você é a primeira vez? Foi a primeira vez E como é que foi realizar? Foi difícil? Foi um pouco assim nervosa Mas os meninos foram gente boa E você pretende seguir essa carreira de modelo? Talvez, talvez Você estuda? Eu estudo na escola normal Você faz que série? Terceiro ano do ensino médio Terceiro ano do ensino médio Mas aí você tem um sonho assim Qual a sua carreira que você pretende seguir? Moda Moda? Mas não como modelo Bem E você vai participar de algum concurso? Aí esses concursos que o Everton acabou de anunciar? Não, acho que não Não fui chamada nem nada Tá certo, então a gente agradece Olha, aqui a gente tá entregando pra você o DVD do seu ensaio Parabéns, você é muito bela Obrigada Muito bem, essa foi a Ingrid Rocha A gente agradece a Ingrid pela sua participação A Ingrid Rocha Diretamente de Dom Expedito Lopes Mais uma garota da semana aqui do programa Odorico Carvalho O programa Odorico Carvalho que fica por aqui O programa volta na próxima sexta-feira ao vivo Tchau, tchau Obrigado pelo carinho E até a próxima Tchau 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 Tchau